Seivans Pequenos E poderosos Na terra, pelo ar E sob o mar Somos os Seivans Juntos e são Seivans Pequenos e poderosos Seivans Vamos consertar o troféu Dá uma olhada, Noodle A última fornada de biscoitos caseiros De chocolate do Sagu Sabe, um biscoito até que seria bom Eu concordo Está uma delícia Tá delicioso Sabe, mais um até que seria muito bom E mais um até que seria melhor ainda Biscoitos são mesmo uma delícia Alguém está chamando a gente Na tela do Seivans? É hora de aventura Eu atento Deve ligar O chamado vem do mundo das rochas Obrigada por ligar para a central Seivans Nenhuma aventura é grande demais Nem pequena demais Em que podemos te ajudar? Oi, Seivans Somos nós Dory Terrell Olá, Dory Terrell Como podemos ajudar, hein? Precisamos da ajuda de vocês Aconteceu uma coisa terrível O troféu de maratona de Terrell está quebrado Eu ganhei o troféu por rastejar mais rápido Na maratona anual montanhosa De um metro dos vermes pirilampos Terrell pode ser pequeno e pegajoso Mas ele consegue correr como vento Esse troféu foi a primeira coisa que eu ganhei E agora... E agora ele está quebrado em pedacinhos Em pedacinhos Caramba, e como é que ele quebrou? Eu não sei As coisas não quebram sozinhas, não é? Talvez alguém tenha quebrado Se alguém quebrou Eu não sei por que Se alguém iria embora sem me contar nada sobre isso O problema é que está quebrado Por favor, Seifams Ajuda a gente a consertar o troféu Fiquem frios, amigos Os Seifams já estão a caminho Vermelho, desligar Pam, esta é uma aventura para o meu zoomer super rápido Ele pode viajar rápido pela água E nos levar depressa até o mundo das rochas Temos de ajudar eles a consertarem aquele troféu Eu vou com o Zagun Vovai ajudar a consertar o troféu Pequenos imporados Vem, vamos Ajustando o zoomer para viajar na água Hora de passar para a velocidade máxima Planar e deslizar Deslizando O mundo das rochas Já estamos chegando Obrigado por virem, Seifams Sabíamos que podíamos contar com vocês Venham, vamos mostrar o troféu Olha o que sobrou dele O troféu está em pedaços Já virou alguma coisa mais quebrada que isso? Vamos lá, Terrell Vai ser divertido Vai ser como montar um quebra-cabeça Quebra-cabeça? Isso parece ser divertido Somos bons em quebra-cabeça Se nós quisermos montar este troféu direito Temos de saber como ele era antes de quebrar Eu tenho uma foto do troféu bem aqui Eu tirei logo depois que o Terrell Ganhou a maratona anual montanhosa De um metro dos vermes pirilampos Podemos usar a foto como guia Para ajudar a gente a montar as peças? Precisamos de alguma coisa grudenta Para ajudar a unir as peças deste troféu quebrado E montá-lo Agora te pinça Bom, já sei Podemos usar fita adesiva A fita vai segurar as peças no lugar Um pedaço de fita, por favor Fita! Obrigada Fita, por favor Fita? Fita, por favor Fita! Um pedaço de fita, por favor Fita? Fita, por favor Fita! Tadá! Não! Está um pouco molhento Parece Quebrado É hora de pensar em outra coisa Que tal uma cola? Cola é grudenta Vai colar os pedaços do troféu Nós não temos cola Vamos ter que usar outra coisa Para grudar os pedaços do troféu Ei, Terrell Como é que você consegue grudar na parede? Nosso corpo produz um líquido pegajoso e luminoso E ele deixa os verbos pirilampos pegajosos e brilhantes E podemos subir nas paredes e grudar nas coisas Bom, podemos usar esse líquido pegajoso para grudar os pedaços do troféu Esse líquido de vocês é como uma cola, só que ele brilha Vamos começar a grudar Terminamos! Nada mal! E então, o que você acha, Terrell? Eu... Eu... Eu adorei meu troféu Está melhor agora porque ele brilha por causa da nossa cola luminosa Muito legal, Terrell Muito legal Eu só queria saber por que o meu troféu quebrou Se alguém quebrou, por que esse alguém não me contou? E se essa pessoa ficou com medo de você? Não ficaria brava se foi um acidente Eu não aguento mais Foi eu, eu, eu quebrei o seu troféu Eu sei que o troféu é importante para você Eu fui tirar o pó para deixar ele limpinho Mas ele caiu e se quebrou em mil pedacinhos Eu não quis contar para você porque fiquei com medo que ficasse bravo Eu estou feliz que você finalmente me contou a verdade, Dory Acidentes acontecem com qualquer um Eu sinto muito não ter contado logo Eu sei que agi errado Aceito suas desculpas Sabe, eu gosto do troféu agora ainda mais do que antes Foi divertido consertar E agora ele brilha Tá uma beleza Eu amo você, Dory Também amo você, Dory Bom, nosso trabalho terminou aqui Tá na hora de voltar para a Central Saban Obrigado, Sabans Tchau Tchau Só fala tchau agora Tchau agora Tchau, Dory Tchau, The Hell Aí Dory disse Precisamos achar algo para colar os pedaços do troféu Mas a fita não deu certo e eles não tinham mais cola Então usamos o líquido pegajoso É melhor do que cola E ele brilha Dory aprendeu que quando nós dizemos a verdade As pessoas que nos amam nos perdoam depressa Que barulho é esse? Hum, Katsum deve ter comido todos os biscoitos Acho que ele aprendeu que coisa gostosa em excesso nem sempre faz bem pra gente Katsum Eu não quero mais nenhum biscoitinho Parece que aqueles pequenos biscoitos acabaram provocando uma grande dor de barriga Pequenos e poderosos Sim, vamos Pequeno mais poderoso Ai, são tantos amigos Olhar as fotos dos nossos amigos no álbum de fotografias traz muitas lembranças de volta Né, Jessie? Vamos ajudar a pegar a bola dos Poofs O que foi, Bibi James? Oh, acho que Bibi James quer ser o herói desta vez Bibi James para o resgate Ah, Bibi James, não pode desistir Você é um seiva, mamiguinho E isso quer dizer que você também é um herói E ser herói significa nunca desistir Isso mesmo, Bibi James Você não lembra daquela vez quando o Jazz ajudou os vermes pirilampos não desistindo? Deve ter uma fotografia disso no nosso álbum de fotos Oh, está aqui Aqui estão Dory the Hell Eu lembro quando tiramos essa foto Foi naquela vez quando a vó dos vermes pirilampos tentava ligar para o celular deles Lembra quando os pirilampos podiam ouvir o telefone tocando, mas não conseguiam alcançá-lo? Isso mesmo O telefone estava fora Volcância, eles não podiam pegá-lo E ele estava tocando Até o Nudo pensou em desistir Mas eu sabia que íamos conseguir se pensássemos e continuássemos tentando Essa foto vai ajudar a lembrar o que aconteceu O telefone celular Oh, oh E a vovó termina ligando Nós temos que chegar até o telefone Nós não vamos conseguir Ainda não conseguimos chegar na pequena caverna Ah, se eu fosse pegajosa como um vermes pirilampo, eu poderia Espera, eu tive uma ideia Depressa, Nudo, jogue Dory Terry para mim Jogue a gente para a Jessie, Nudo Nós queremos que você nos jogue A Jessie precisa do poder de uma superaderência Muito bem Vamos ver se vocês são pegajosos mesmo Oh, bem pegajosos mesmo Brilhante, você está escalando com o poder da aderência pegajosa Oi, vovó Estava esperando a sua ligação Nosso trabalho terminou aqui, Nudo Viu, BB James? Quanto mais difícil o problema, mais tem que pensar Pensar em não desistir é a tarefa de um verdadeiro herói E outra tarefa de um herói é que você está sempre pronto para os seus amigos quando eles precisam de você Assim podem confiar em você para ajudá-los Lembra daquela vez quando o Sal e Tony ficaram presos flutuando sobre o mundo das ondas? Aqui tem uma foto deles Eles estavam pinturados no balão Os peixinhos foram os heróis naquele dia Porque estavam lá para ajudar os caranguejos quando eles mais precisavam Os peixinhos pegaram Tony e Sal numa rede Sal estava um pouco nervoso, lembra? Eu não sei... Eu não sei... Você tem certeza de que os peixinhos vão me pegar? Absoluta! Eles pegaram o Tony! É, eles me pegaram! Basta você se soltar! É divertido! Mas como é que eu vou saber se eles não vão me largar no último minuto? Sal, é impossível estes peixinhos maravilhosos deixarem alguma coisa ruim acontecer com você, não é? Bom, tá certo! Pronto? Oh, meu Deus! Eu vou soltar! Ei, Sal! Sal, Sal! Você já pode abrir os olhos agora! O quê? Ei! Eu estou vivo! Obrigado! Obrigado, peixinhos! Isso foi divertido! Ah, eu tive uma ideia! Quem quer churrasco de milão aquático no almoço? Eu ainda tenho que dar uma festa! Ficar assustado me deixou com muita fome! Uma outra vez, Winston! Temos que voltar para a Central Saban! Isso foi uma coisa de herói mesmo! Mas às vezes, ser um herói pode ser tão simples quanto dizer alguma coisa legal! Ei! Vamos achar uma foto no álbum onde alguém foi um herói porque disse alguma coisa legal! Oh! Aqui tem uma! Foi tirada quando a pipa dos sonhos da macacatina foi levada pelo vento! Tina ficou tão triste que ela disse Nunca mais eu vou soltar outra pipa! Até que Winston trouxe a pipa de volta e disse a coisa certa para ela se sentir bem! Ele foi um verdadeiro herói quando fez isso! Vamos ver o que aconteceu! Muito bem, Tina! Deixe o vento levar a sua pipa! Está dando certo! Está dando certo! Olha! Olha só a minha pipa! E olha só a minha! Ela está subindo tão alto que todo mundo vai ver! Minha pipa! Tina! Foi um sonho muito bobo! Um macaco voador! A gente pode te ajudar a fazer uma pipa nova! Eu nunca mais vou querer empinar outra pipa! Oi, pessoal! Oi, Winston! Vocês não vão acreditar! Aconteceu uma coisa muito legal comigo! Ah, eu acho que não é uma boa hora para contar isso, Winston! Não, 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 não! Vocês precisam ouvir isso! Eu estava nadando sozinho e me sentia muito, muito triste quando de repente eu vi uma coisa lá no céu! E vocês sabem o que era? Um macaco voador! Foi maravilhoso! Eu pensei, Winston! Você é uma baleia de muita sorte para conseguir ver um macaco voador! Mas depois ela acabou descendo e eu percebi que era a pipa com o desenho da macaca Tina! Então eu vim correndo para o mundo da lava para devolver a pipa e agradecer a você, Tina Macaca! Me agradecer pelo quê? Por ter alegrado o meu dia com o seu lindo trabalho artístico! É a pipa dos meus sonhos! Eu mesma fiz! Bom, isso explica porque ela me deixou tão alegre e tão sorridente! Obrigado, Tina Macaca! Eu preciso ir! Tchau! Tchau! Tá ventando! O Oscar tem razão! O vento está assoprando! É vento de verdade! Bom, e o que nós estamos esperando? Vamos empinar nossas pipas! Vamos nessa! Viu, BB James? Ser um herói é um trabalho muito legal! Winston foi um herói naquele dia! Ele achou a pipa da Tina e disse a coisa certa para ela se sentir melhor! Foi muito bacana! Toda vez que olharmos para uma foto no álbum, vamos lembrar de uma vez em que alguém foi herói! E cada foto nos mostra um jeito diferente de você ser um herói! Certo! Nós lembramos aquela vez que os Veno Spirilampos falaram com a vovó deles no telefone, porque eu não desisti e tive uma ideia bem depressa! E depois lembramos quando os peixinhos pegaram sal quando ele mais precisava deles! Os peixinhos foram heróis de verdade! E vimos na foto que nos lembrou daquela vez que o Winston foi herói, quando ele foi legal com a Tina e fez ela se sentir bem melhor! O que você acha, BB James? Você está querendo ser um herói agora? E aí E aí Boa! Boa! Viva! Boa! Boa! Viu? A também nas situações também é poderosa! Seguimos! Boa! 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 Versão Brasileira Tone! Boa! 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 Tchau, tchau.